O Primo Estranho do Renato agora estava morando em um motel E a gente foi visitar ele Chegando lá, nos deparamos com um quarto super lindo Um quarto grande Inclusive pedimos comidas e íamos passar até a noite lá Porém, o primo passou dos limites Começou a beber uma cerveja atrás da outra e começou a ficar bêbado E a gente aproveitou a situação Pra finalmente tirar a máscara e descobrir Quem é o Primo Estranho do Renato Ah, rapaziada, eu fui tentar dormir Mas os meninos acabou de me chamar ali E falou que o primo Ô, primo Não é melhor você parar de beber não, véi Cara, você já tá na quinta, sexta long neck dessa aí Eu não sabia que você bebia não Eita piga Calma aí, véi, calma aí O primo tá bebendo, tá meio... Quebrou, mano, quebrou o negócio Ô, primo, você tá quebrando todo o quarto aí, véi Para de beber Vai deitar Vai queira na piscina, meu Deus do céu E aí, boto? Paz, já, véi Primo, para de beber, daqui Daqui, sei Mano, rapaziada, ele... Tá meio... Meio... Tá Achei que ele ia peidar Nossa, que caatinga, véi Meu Deus Ô, boto, vamos... A gente vai dormir aqui mesmo, né? Tá, vai dormir o que a gente... É, mas que o primo bêbado desse jeito, véi Tá, não, tá Pois sim, se ele vai dormir, ele pega essa faca aí, essa espada ali e faz um... Nossa, é louco Não, vamos ficar aí, véi Não, o primo, você já tá melhor, né? Tá nada Tá melhor já Caraca Mano, ele tá chapado, ele tá muito louco Mano... Caraca Ele tá se cagando nas calças Primo, você tá bem? Nossa, que fedor, mano Nem ele tá aguentando o fedor Mano, que... Primo Que fedor, viado Que isso Que fedor Tá bem? Preciso cagar Ele tá... Primo Ei Puta merda, mano Vai, vai no banheiro lá Rapaziada O primo, ele acabou bebendo demais e... Ele tá meio que... Não A gente não vai vazar, viado Primo, você tá bem? Primo Nossa, que fedor, o homem tá fedido Puta merda, véi Ah, não Caraca Mano, ele tá passando muito mal Viado A melhor chance da nossa vida é agora Por quê? Caraca, velho Ele tá morrendo Primo, tá bem? Mano, eu não vou arriscar, velho Mas a melhor chance é agora Sabe... Sabe por quê? Porque quando ele dormir Ele vai capotar E ele tá bêbado Quando ele tiver dormindo A gente vai tirar a máscara dele Demorou? E finalmente a gente vai ver o rosto dele Hoje a gente vai ver o rosto dele Tá bem? Tá melhor? Cara, mas você não bebeu tanto assim Ele deve ser fraco pra bebida Deve ser fraco pra bebida Cara, é... Vai deitar Vai dormir? Não vai tomar banho? Não vai tomar banho pra dormir não? Não vai tomar banho que passa Vai sim Vai sim Todo mundo vai dormir aqui Vem, irmão, vai aqui comigo Vamos esperar um pouco Sai daí, caralho Um papo de cebola O que foi? Não, eu assustei Sai daí Na hora que ele tiver dormindo Vamos esperar um pouco A gente vai E tirar a máscara dele Show Esse é o plano Show Esse é o plano Rapaziada, vamos esperar um pouquinho Porque a gente vai esperar o primo dormir E assim que ele dormir A gente vai tirar a máscara dele Rapaziada Ele já tá deitando pra dormir Se liga Ele tá deitando pra dormir já Assim que ele pegar e dormir Eu vou basicamente tirar a máscara dele De verdade nesse vídeo Vou arrancar Enquanto isso eu vou ficar aqui fora Nossa, o Aruan Reagindo no meu vídeo Meu Deus Tá, vamos esperar Cega Tá, porra, mano Ele tá roncando um monte Olha isso Tá piga Boto Ele tá começando a pegar no sono Bom que ele bebeu Então o sono dele tá pesado O sono dele tá pesado Tá ligado Vamos esperar mais um pouquinho Vamos esperar mais um pouquinho Tá Vou tentar filmar de perto Esse vídeo já se passou muito tempo E o primo ainda tá dormindo Eu acho que ele tá em sono profundo Oláала E o Shat Tá E o Asis Tá E Asis A Asis Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não tá vendo nada Caraca, velho Por que que você usa esse punhado de mascaraiada aí? Caraca, velho O primo, filho de mamãe O que que aconteceu com o seu rosto? Conta pra nós O que aconteceu com você? Fala pra nós, fala pra nós O que aconteceu? Vai quebrar tudo o seu quarto O que aconteceu com o seu rosto? O que aconteceu? Mano, você viu como que é o rosto dele? Não consigo ver A boca dele é toda queimada, viado Você não viu? Ele tem mais de uma máscara Caraca, mano Ô, calma, 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 relaxa Relaxa, calma Cara, a gente precisa saber por que que você Não sei se você for pro principal de mim, eu vou te arrebentar Não, a gente não vai vazar Calma, calma Calma, cara, não é assim Vamos conversar Mano, ô, você tem que explicar pra nós por que que Mas vai embora, vamos embora Vamos embora se eu estiver vendo Ah, viado, esse cara é foda Falei pra você que eu tava Tá bom, gente, vai embora então Mano, eu quero saber por que que você tem esse monte de máscara Explica pra nós Puto, seu, caralho Calma, 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 vai ser pior Vai ser pior, vai ser pior, relaxa, calma Mano, se ele se revoltar, ele vai ficar muito bravo, viado E você lembra como que ele era, né? Ele era puto, ele tá até aqui de boca no ar Calma, prima, a gente vai embora, a gente vai deixar ele sem paz Só que você tem que entender que a gente tinha curiosidade de saber como que é o seu rosto, porra Só isso A gente tinha curiosidade de saber como que é o seu rosto Você tem que entender isso Você tem que entender isso, tá ligado? Vai, a gente vai embora, a gente vai embora Vamos embora, boto Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos vazar, sério mesmo Eita, pega Sai, primo Sai, sai, sai A gente tá indo embora A gente tá indo embora A gente tá indo embora Tchau, tchau A gente tá indo embora A gente tá indo embora Vamos vazar, boto Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar Bora, rapaziada A gente tá indo embora agora Tamo indo pra casa dos moleques Mano, vamos sair aqui, velho Sai louco Primo, tá doido Finalmente em casa, galera Cara, que noite foi essa, boto O cara tá maluco Mas também, mano É que na verdade ele ficou louco Porque a gente tentou tirar a máscara dele Mano, sabe o que que é? Eu acho, tá? Um cara desse, pra mim Não é certa cabeça Não, ele realmente Sem problema Vai que um cara desse A gente não sabe Vai que ele toma uma medicação Demistura com cerveja E aí o cara fica maluco Fica louco aí, rapaziada Realmente Ele começou a beber lá Ficou louco A gente tentou tirar a máscara dele Só que ele ficou puto Era de se esperar que ele ia ficar puto Mas, rapaziada Eu ainda vou convencer ele O fato é que a gente tirou a máscara dele Embaixo tinha duas máscaras ainda Ele usa mais que uma máscara Eu vi, mano O lábio dele é meio queimado Queimado? É, tem uns bagulho queimado E bem o que o Renato falou O rosto dele é deformado Mas, rapaziada Eu vou tentar Vou conversar Vou tentar manter Continuar mantendo contato com ele Pra ver se ele Um dia mostra, tá ligado? Como é o rosto dele Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo A gente tentou Pra ficar a noite toda Lá no motel Cara, que loucura Que me fez Mas não deu certo, rapaziada A gente tá aqui na casa dos caras agora Tá de madrugada Daqui a pouco o boto vai embora Vou subir pro quarto Vou dormir Vou dormir aqui É, tô morando aqui, né? É isso, rapaziada Mano, então Tá no meu apartamento Eu, na verdade Acho que eu vou ir lá dormir com ela hoje Chegar de surpresa lá Não é bom chegar de surpresa assim, né? Tem que avisar É isso, rapaziada Tamo junto Não foi dessa vez Mas a gente ainda vai conseguir Ver o rosto dele Não é bom? Não é bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau